Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nômade Azul. E você está vendo ali um cartão da Azul junto com a Nômade? O que tem a ver com Nômade Azul? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nômade Azul. Onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Já pensou você abrir uma conta na Nômade e ganhar aí até 20 mil milhas de presente do Clube da Azul e poder viajar aí com os pontos que você ganhou usando esses pontos da Nômade juntamente com a Azul para poder usufruir de uma viagem gostosa? Pois é, eu vou mostrar algumas passagens que você pode emitir ganhando esses 20 mil pontos da Nômade com a Azul abrindo uma conta na Nômade e eu vou te mostrar passo a passo. Você abrindo uma conta na Nômade juntamente usando este cupom AzulRenda10. Você vai abrir uma conta na Nômade, usar este cupom AzulRenda10 e você vai fazer o que? Uma primeira operação de câmbio. Exatamente assim. A partir de R$50, uma onça pintada, uma oncinha pintada, R$50, já é possível fazer a primeira operação de câmbio com a Nômade. O que acontece? A Nômade nessa campanha, ela diminuiu o valor de operação de câmbio, que o mínimo geralmente é R$500. E agora, nesta campanha AzulRenda10, você vai poder fazer a primeira operação a partir de R$50. Mas o que vai fazer com que você faça uma operação maior? Ganhar mais milhas. Você pode ganhar até 20 mil milhas de presente abrindo uma conta, colocando o cupom e fazendo a sua primeira operação de câmbio. Por isso, quanto mais você fizer de operação na sua primeira operação do câmbio com a Nômade, você vai ganhar mais milhas. Até 20 mil pontos de presente, eu vou te explicar como. A cada um dólar que você depositar na conta da Nômade, lógico, sempre vai levar em consideração a primeira operação, tá certo? Para ganhar até os 20 mil milhas. Então, tem que fazer uma operação legal para que você consiga ganhar o máximo de milhas que é limitado a 20 mil, tá certo? Então, se você fizer uma operação de mil dólares na conta da Nômade, a cada um dólar que você depositar, você vai ganhar 10 pontos. Por isso que o cupom é AzulRenda10, que vai te dar 10 pontos a cada um dólar. Então, se você fizer uma operação de mil dólares, você vai ganhar 10 mil pontos. Se você fizer uma operação de dois mil dólares, dois mil dólares vai ganhar 20 mil pontos. Por quê? Porque mil dólares vezes 10, 10 mil pontos azul. Dois mil dólares vezes 10, 20 mil pontos azul. Então, se você depositar 2 mil dólares de uma tacada, você vai ganhar 20 mil pontos de presente na Azul. Leandro, e o que dá para fazer com esses 20 mil pontos da Azul? Vou te mostrar agora. Imagina você fazer uma viagem de Brasília para Congonhas, em São Paulo. A duração do voo de uma hora e 45, mais ou menos. Nós publicamos isso no nosso grupo de viagem para os membros. Dá uma olhadinha. 3.440 pontos para ir, 3.440 pontos para voltar. Ou seja, com 6.880, você vai e volta para Brasília. Mas você ganhou 20 mil pontos. Você pode levar um acompanhante com você, que daria para fazer um acompanhante. E de volta, e de volta. Não é legal? Olha que chique. Também dá para você fazer o quê? Um trecho para você viajar e você colocar um pouquinho mais. Dá também para você fazer o quê? Pontos mais dinheiro. Mas nessa jogada, Campinas-Salvador, o trecho, 10.320. Você ganhou 20 mil pontos. Olha que legal. Não é verdade? Dá para você também fazer para a punta da Oeste. Olha que legal. 11.040 pontos o trecho. Gente, olha que viagem maravilhosa. Olha que delícia, né? Você poder fazer uma viagem como essa. Olha que beleza. Olha que delícia aqui também. Olha que maravilha. Belém do Pará para Guarulhos. 6 mil pontos. Ida, 6 mil pontos. Volta, 12 mil pontos. Sobraria para você ainda pontos no Clube da Azul. Olha que gostoso, né? Então, é algumas imersões de viagens que você poderá fazer usando os pontos da Azul. No nosso grupo de viagens, eu posto diariamente essas passagens aéreas todos os dias de domingo a domingo para os inscritos que estão lá no nosso clube de viagens, tá? Mas, voltando para a Nômade, vamos recapitular aqui essa campanha que começa do dia 18 agora, de setembro, até o dia 30 de setembro. Então, você tem do dia 18 de setembro a 30 de setembro para abrir sua conta, colocar o cupom AzulRenda10, fazer a primeira operação de câmbio para ganhar até 20 mil milhas de presente da Azul. Lembrando que a cada um dólar aplicado, você ganha 10 pontos, no caso 10 milhas da Azul de presente, tá? Então, abriu a conta, colocou o cupom AzulRenda10, fez a primeira operação de câmbio em até 15 dias, você não é obrigado a fazer a primeira operação de câmbio, já abriu a conta e depositar. Você tem 15 dias corridos a abertura da conta para fazer a primeira operação de câmbio. Mas abriu a conta, quiser já fazer a operação, melhor, para começar a ganhar logo esses pontos da Azul, tá? Então, abriu a conta, colocou mil dólares, vai ganhar aí, então, 10 mil milhas da Azul. Lembrando que a partir de 50 reais, já converte, né, em pontos para você, porque agora a operação com 50 reais já pode abrir conta na Nômade, colocando 50 reais, né? Então, abriu a conta, colocou 50 reais, já faz a primeira operação de câmbio, tá? Lembrando que você vai converter o valor na conta da Nômade, você vai abrir a conta, fazer a conversão em dólar, para ganhar esses pontos, tá? Não esqueça que você tem 15 dias corridos para fazer a primeira operação de câmbio. Só é válido na primeira operação. Se você colocar, por exemplo, 500 reais e depois quiser ganhar pontos sobre os outros, não vai ganhar, só vai ganhar sobre os 500, tá? Então, pensa direitinho, se você não tem todo o valor para ganhar os 20 mil pontos, vai juntando aí, você tem 15 dias para colocar. Senão, você coloca o que você acha que você vai conseguir para ganhar pontos na Azul. Você viu que tem milhas aqui, a partir de 3.400 pontos já dá para viajar, que nem eu mostrei aqui agora para vocês. Leandro, então, explica direitinho como que faz de novo. Abra sua conta global Nômade até 30 do 9 e certifique-se que possui uma conta no Clube da Azul. Adicione o saldo em reais e converta em dólares pelo aplicativo. Ganhe 10 pontos Azul por dólar convertido pela primeira vez, limitado a 20 mil pontos. Atenção! Pontos estarão disponíveis em até 30 dias úteis. Atente-se ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta para garantir o seu benefício. A promoção do dia 18 do 9 a 30 do 9. E aí, bora? É agora, hein? É agora ou nunca! Abriu a conta na Nômade e coloque o cupom Azul Renda 10 para ganhar até 20 mil pontos de presente da Azul. Que, no caso, se converte em milhas. Para você viajar, conforme eu mostrei para vocês. Lembrando que, se você não tiver todo o valor, uma ossinha pintada já é possível fazer a primeira operação de câmbio com a Nômade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Londrina, no Paraná. Um grande abraço. E o pessoal da Bahia aí, de Porto Seguro, que me abraçou aí carinhosamente a todos de Porto Seguro. O pessoal aí também, é, meus amigos. Salvador, Rio Vermelho. Um abraço para todos vocês aí também. E a galera de Recife, Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho